Fala rapaziada do meu turno, beleza? Ah, e mais um vídeo pra vocês aí Torneio de Tizil no Clube Bichoquinha, é isso mesmo galera Lá onde tem trinca, goleiro top Agora tem roda de Tizil galera Fiquem ligados no vídeo aí Tamo junto, criar e preservar Antes de qualquer coisa Se inscreva no canal, dê o like de vocês aí pra dar uma força pro canal Tamo junto galera Aí galera, roda fechada aí O primeiro PQD já tá ajustando as garolas lá O primeiro PQD já tá ajustando as garolas lá Esse aqui é o Bebelovese? Mas é, pô Tão chamado que eu fui ali pra lá Vai chamar a galera não, mano? Ah não, esqueci, pô Tchau, tchau 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 E aí 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 rapaziada, final aí ó, do torneio de hoje, vamos acompanhar isso aí, tamo junto Tem uma raiva de bicho enfermado O marcador rosa é brabo, hein Ó, tiraram o lele da parada? Sim Brindado então Tem um pouco quando puxa uma árvore diferente Visto o Eder, danadinho visto Isso é merda, amigo Sai daí, danadinho Sai daí, danadinho Calma aí Olha aí, aí Rafael Calma aí Aí Rafael Show, show, show Solta essa bomba Solta essa bomba Aí a foto, a foto, pai Olha a foto, John Oi Oi Oitavo lugar, Saci Alípio, 142 campos Alípio, né Alípio nada Carlin, porra Carlin 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 Mudou o proprietário Aí, pai A foto Vai em outra propriedade agora Sete lugar Sete lugar Sete, sede a dois 144 campos Aí, pai Foi Sete lugar Sete, sede, sede, sede Rodrigo Rodrigo Pula, pula Depois ele Tá cheio de marra, hein, amigo Solta essa bomba Solta essa bomba, filho Aí, filho Bota Show A foto, filho Valeu Show Show Foi Foi Espol Terceiro lugar 195 Vota, pqd Porra, pqd De novo De novo De novo Show Não vale não, não vale não Show 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 A firma tá forte Eeeeeee Eeeeee Caralho Bora, meu irmão 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 E vou te falar A primeira que você pegou a bandeira negra Mas tipo, não Aí, meu irmão A bandeira de ouro, pai Moleque é bom Merece A foto, a foto Show Fota de capa Fota de capa Fota de capa Foi, foi, foi Mistura Vou te falar Vamos lá Logos Fota de capa Prado Formou